Christian B, o principal suspeito do desaparecimento em 2007 da menina britânica Madeleine McCann, vai continuar preso. O Tribunal de Justiça da União Europeia rejeitou nesta quinta-feira o pedido de liberdade dele, que está detido na Alemanha pelo estupro de uma mulher em 2005. Na decisão, a corte considera que o processo em curso por esses fatos é legal, já que a Itália autorizou que o acusado fosse investigado pelo caso de estupro. Foi a polícia italiana que entregou o suspeito a seu país de origem com base em uma ordem de prisão europeia. Christian B foi condenado em 2019 a sete anos de prisão pelo Tribunal de Broomswick, depois de ser considerado culpado pelo estupro de uma americana de 72 anos em 2005, em Portugal. O crime ocorreu na região da Praia da Luz, onde a pequena Madeleine desapareceu em maio de 2007. A ordem de detenção se referia inicialmente a um caso de narcotráfico pelo qual Christian B cumpre uma pena de prisão. Mas a decisão desta quinta-feira significa que quando o alemão terminar de cumprir a condenação por narcotráfico, terá que começar a cumprir a pena por estupro.